Pô, vou te falar, não tem nada melhor do que acordar com a maravilhosa notícia De que a minha skin voltou pra dentro da loja do Fortnite Aí galera, olha que legal Pacote Flakes Power Ó, se você por acaso ainda não comprou a minha skin Essa é a sua chance de você poder jogar vestido de Flakes Power E ganhar mais partidas aí do Fortnite Pô galera, não tem como, tá? Você comprar uma skin dessa e não triplicar o teu número de vitórias Olha que caralho charmoso Eu não sei até quando a skin fica na loja Mas uma hora ela sai E deve ser muito breve E não esqueça logicamente de usar o código FLAKES na hora de fazer sua compra Se você mora em Florianópolis ou região Nessa próxima sexta-feira, dia 18 às 19 horas Eu estarei no Continente Shopping Lá no stand da Hero Experience Cora lá pra gente se conhecer pessoalmente Tirar uma foto e jogar Fortnite juntos É de graça, tá? É só aparecer lá no shopping Já que a minha skin voltou pra loja Eu quero aproveitar pra mandar ela de presente pra alguém que eu encontrar no random do Então bora ver se a gente consegue encontrar algum inscrito do canal Hederback Pô, o cara se level 290 O cara deve jogar pra caramba Agora eu me pergunto, o cara tem microfone? Alô, e aí mano? Ah não, nem ferrando Qual é que é a boa? Ah não, qualquer... Não, não, velho Tem que tirar foto, velho Na moral Tirar foto do que, mano? Tá gravando, Flick? Eu não tô não, mano Só tô aquecendo Tudo bem contigo, velho? Mano, qual que é a possibilidade, velho? Mano, não sei, mano Do nada, velho Eu fui lá ver Hero Flicks Aí eu fui ver você mesmo, velho Encontramos um fã do canal Cai, ai, 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 ai Pipocou Ó, peguei um Peguei um lá longeão Mano, o que que essa molecada tá fazendo aqui na frente? Beleza, deu boa Eu tô chegando aí, Flick Não, não esquenta, mano Aqui tá tudo certo Matei os dois que estavam lá longe Ó, tem mais cara aqui em cima O que a gente vai fazer? É um por vez, hein? Aí eu avacalhei Foi esse cara também Foi esse cara também Foi esse cara também Ó, matei todo mundo, mano Tudo sob controle Relaxa Na verdade a gente pegou uns caras bem ruins, né? Os caras não fizeram nada Nossa, eu vi a cabeça do vídeo agora também Você jogando esse quadrão com o gorilão, velho Ah, aí sim, hein? O gorilão é bravo, mano Mano, qual que é o problema, pô? Não tô entendendo O que que tem de mais falar com o Flex Power? É muito claro isso acontecer É muito claro É só jogar randão do, mano Eu falei assim Ah, vou puxar o randão do pra falar Aí, ó Aí, ó Aí eu pego o Flex Power, velho É nóis, velho Ó, pega o Tidão aqui, ó, e se cura Tem uma planta de cura E o Tidão de 50 Segura ele ligeirinho Vamos lá, balzinho Tá valendo, né? Não é o melhor loot do mundo, né? Que a gente tá carregando Mas, enfim, é o que tem pra hoje Só pra sacar o Flex Bora pra grande a gaita Que pra lá vai ter cara, eu acho Pistola desesperada Pistola você carrega o mais sábado Com o bem de vazio Eu acho que combate móvel é melhor, né? Eu acho que nessa circunstância O combate móvel ele é melhor Matei aqui também Um tiro na cabeça só Eu sou o Flex Power El pistolero mascarado, manito Ó, vem aqui pra grande É que os caras acabaram de pegar A bandeira lá na frente, tá vendo? Aham Então bora pra cima deles, mano Ô, tô vendo o tiro Aqui na frente Olha ali, olha O cara lá longe Não tô vendo Ah, tô vendo, tô vendo Vou matar os caras aqui do lado também Ó, já matei aqui Tudo certo Relaxa Tô jogando o Cazão agora Porque na ranqueada Não tá puxando Não sei porquê Você joga a arena, mano? Aham, joga a ranqueada Só que aí eu tava tentando puxar Ah, então tu é pro player Ah, não sei, né? Não, moleque Olha pro player Você é qual o nível na arena? Agora tô de mão Você é diamante 1 Ah, tá valendo, mano Eu não consigo achar a partida Entendi Vou tentar puxar Demora 14 minutos Ah, então tu é pro player, mano Que isso aí sim, hein? Ó, eu acho que eu vou abandonar o tiro 50 Vamos ficar assim, ó Esse é o loot do momento Vamos pensar... Esse aqui é melhor Combatente da água Pra gente poder ganhar escudo Nadando por aí, legal Mano, manda aí pra mim Qual que tu acha que é a chance Do PHzinho do Kitos E ganhar o Mundial na Dinamarca? 65% 65%, mano? É, mano Kitos é, você é louco Kitos é brabo, né, mano? Eu gosto dele, do Ed Oi PHzinho É, os guris jogam demais, mano Porque é um amigo meu Que a gente fica chamando ele de PHzinho Que ele é igualzinho PHzinho Mas ele joga tão bem quanto Ou ele é ruimzinho? Ele não joga, mas tipo Ele viu Até ele mesmo falou que é igualzinho Tipo, ele é igualzinho PHzinho Igualzinho, velho É, né? Isso que eu chamo ele de PHzinho Falei, como vai ser na Dinamarca PHzinho? Ah, eu vou tentar... Ah, eu vou pegar lá É, a gente vai... Vai tentar representar lá, mano Vai ser complicado, né? Tô sentindo que vai dar nóis É, então Agora no FNCS a gente não foi muito bem Mas a gente vai dar uma mexida na estratégia E aí é torcer pelo melhor, mano Tá, olha só Vem pra cá, ó Vamo ali em direção do telescópio Beleza Tu joga no PC ou no console? Eu jogo no console Você sempre Tu acha que tu me vence no X1, mano? Não Tu não é pro player de arena? Sou, mas Nervosíssimo, velho Mas se tu é diamante na arena Tu tem a obrigação de me vencer no X1 Ah, eu falo aqui PC, foda de tirar X1 É muito difícil Não, concordo contigo É meio desleal a disputa, né? Eu tô aqui a 240 FPS Eu tô com 50 Então ser 50 é realmente triste É, quem era da Hira um tempo atrás Que era pro player no console Era o Barroso Ele era 120, né? É, hoje em dia ele é 120, né? Mas ele já foi 60, pô Então, olha só, pessoal O plano é que é o seguinte Eu vou desafiar o Ryder pra um X1 Valendo a minha skin no Fortnite Mas você não tá gravando, não, Felipe? Mano, eu tô off agora É que normalmente eu só gravo de tarde Então eu pego o de manhã pra treinar Não, logicamente eu não vou falar que eu tô gravando, né? Bora matar o boss aqui, ó Oi Oi Boa, 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 boa Mano, esses capangas são insuportáveis, velho Insuportáveis Pegue o cartão aí e bora abrir ali embaixo Ô, tu tem a minha skin na loja? Mano, pior que não, mas eu queria comprar Ela veio na loja, mas eu tô sem dúvida Que eu comprei a skin da Apollo, pera Ah, entendi, mano Então tu acha da skin da Apollo Mais bonita que a minha skin? Não, não, só é boa também Então por que que tu não comprou a minha e comprou da Apollo? Se a minha é melhor que a da Apollo Olha, quando o Flex voltar eu compro Que desculpinha esparrapada, hein? Mas enfim, se ele falou tá falado Mano, eu quero levar a pistolinha porque a bala tá encaixando que é uma beleza com ela hoje Não necessariamente é a melhor opção Opa, pistolinha roxa Vem comigo Beleza, né? Tamo bem zaço SMG Mano, eu quero um perk legal Não, não me interessa Lamassar o... Mano, eu quero um negócio legal, gente Ó, tem cara... Tem tiro pra cá, velho Bora, bora, bora então, bora Bora pra cima dos caras Vamos que a bala vai cantar Ai, eu peguei o negócio errado Eu peguei o negócio errado Eu tô levando o item de visibilidade E eu achei que eu tava levando a Glepper Já matei o cara Tudo sob controle Boa, mano Boa, 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 boa Matei o cara, matei o cara na cabeça Matei todo mundo, mano Respeita a minha história, rapaz Hello, hello Esquece Mano, a pistola tá cantando, galera Cês tão vendo isso? A pistolinha tá fazendo estrago absurdo nesse jogo Tem mais um cara aqui, amiga Vamos matar aqui Boa, boa Pega o cara, pega o cara Mano, esse cara aqui tá me tirando, né? Cara, eu não tenho espaço no inventário pra poder levar ele Tá, a gente tá levando muita cura nessa partida É basicamente cura infinita O base roxo é bom, mano Ainda mais no duo Joguei no build, velho Com ele é muito roubado É, então Eu acho que ele é mais roubado com construção do que sem build Porque a galera nem vê ele chegando O cara tá na box curando E do nada tomou base roxo Mas eu tenho medo de usar Porque vai que eu tô um spray Eu tenho medo de usar Mas no no build eu não tenho mais confiança Ah, entendi, só que Tá, bora aqui pra safe zone Bora aqui pro meio, na verdade Ó, 10 vivo só Ô, rapaziada Essa partida ela tá estupidamente bem encaminhada Tudo pra isso aqui da boa É só a gente continuar jogando com calma Acertando esses balas que eu tô dando de pistola Não tem como perder, é impossível Vai lá aí que eu vou só ativar um negócio Vai ativar o hack, mano? Vou colocar pra gravar aqui, velho Você tem canal no YouTube também? Tenho, eu faço highlight Qual que é teu canal? Falei pra eu me inscrever É... 1ST-L-U-C-A-L-T 1ST-L-U-C-A-L-T Olha só, além da gente tem 7 caras vivos E com certeza deve ter gente lá em cima da ilha Opa, aqui na frente tem cara, eu acho Só não, vai ruxar sozinho, mano Calma lá, aguenta Jogar na carma, na manha do gato Ó, vem comigo, bora entrar na fenda A gente pega a fenda e ruxando os caras lá em cima Mano, vamos... Isso aqui é meio loucura Mas a gente vai tentar O cara joga bem Eu acho que a gente consegue dar conta aqui do recado Ó, aqui embaixo, bora, bora, bora Primeiro morreu, essa tinha ele Tudo certo Vamos dominar aqui rapidão Domina aí que eu vou pegar o high, tá? Tá, tá Pega a bandeira que se alguém ruxar na gente eu seguro Pô, a bala de pistola tá encaixando Que é uma maravilha, rapaziada Eu não fazia ideia que essa pistola mamute era tão forte A sensação que eu tenho jogando com ela É muito parecida com o que eu tinha lá com a Desert Eagle Quando a gente dava um balaço na cabeça do cara E era hit kill Ô, tu que é pró-player, tu acha que vale a pena levar a espingarha de tambor? Você tem uma mira boa? Você leva É boa pra quem tem mira Ah, é? Então eu vou levar Bora pegar o jump pad e bora pra Cervizone, tá? Vamos lá pro meio Nessa longa estrada da vida Cara, é tão prazeroso jogar com o Nutibon Saber que a gente tá cheio de cura no inventário Aqui, acabou de entrar no prédio aqui, ó Vou dar uma viagem O cara meteu louco, hein? Ó, dois vivos, só uma dupla, só uma dupla Eu tô vendo aqui na minha frente, aqui na minha frente, aqui na minha frente Ó, tô aqui na frente Xã, matei Ah, fechou então Esquece É, sim, mas vai morrer Não tem erro É bom o cara que vai com o mundo É mais ou menos, é mais ou menos Sabe jogar Não, bom é a gente, mano Cheguei, cheguei Muito miado, muito miado Muito miado, muito miado, muito miado Tô chegando, tô chegando Tá vendo ele? Ele tava na box, mas acho que ele desceu Ah, moleque, é isso, velho Ô, vou te chamar pro lobby pra um negócio aqui Assim tá rapidão Olha só, rapaziada O que vai rolar agora é o seguinte Eu vou te chamar o Eder aqui pro mapa de X1 da Hero Base E se ele manda bem, eu vou enviar um pix pra ele comprar a minha esquina loja E ó, se você ainda não joga mapa de X1 aqui da Hero A gente acabou de trazer uma mega atualização Onde você tem a opção de subir rankings aqui no mapa Tu tem a opção de chegar até o ranking em Unreal E tu vai subindo na medida que você vai eliminando as pessoas no X1 E a gente adicionou até a opção aqui, ó De você poder trocar o crosshair da sua arma Se você, por exemplo, quer jogar com um crosshair de pontinho Tu consegue colocar o pontinho Ó, tem até uns crosshair meio estranhos aqui Por exemplo, isso aqui, né? Eu achei bem diferente O que que isso aqui faz? Ó, isso aqui eu acho que desabilita o background Pra galera que não gosta de jogar com fundo de espaço Ó, o código da ilha vai ficar aqui embaixo E muito em breve eu vou anunciar pra vocês um mega campeonato Que só vai poder participar Quem chegou no ranking Unreal Então se você fosse eu, já começava a jogar agora pra você subir de ranking Tá, tá preparado, mano? Tô, hein? Ó, vocês vão perceber que eu não sou o melhor jogador de X1 do mundo Mas... Ô, o cara é bom Levando em consideração que o cara joga no console É que é meio deslegal essa disputa Porque, pô, eu tô jogando a 240 FPS Mas ele joga pra caramba, véi Opa Ah, moleque! É isso, é isso! Novamente, né? É uma disputa injusta porque ele tá no console a 50 FPS E eu tô a 240 no PC Ó, novamente A gente mete aqui o 90 graus A gente faz isso aqui Joga pra cá Pega aqui o high Naquele jeito Ó Opa Mano, o cara joga pra caramba, véi Miado Ai! Ai, ó Molecão joga muito Tu joga demais, mano Que isso? Valeu Caramba A 50 FPS o moleque joga desse jeito, gente Tomou a primeira É que assim As circunstâncias aqui estão muito boas pro meu lado, tá? Mas olha a velocidade que o cara constrói, gente A noção de jogo do rapaz Olha isso! O que que tá acontecendo, rapaziada? O que que tá acontecendo, galera? Ai, achei que ia morrer agora Agora achei que ia morrer Ó, ele não deixa eu pegar um pixel dele, tá vendo? Ah, moleque! Vem comigo! Mano, tu joga demais, mano Tu joga demais Que isso? Eu tô surpreso Jogar no console a 50 FPS no controle desse jeito Representou, pô Valeu Ô, me manda teu pixel aí Que eu vou te mandar a 500 aí Tá, pô Rapaz, rapaz Vem aqui, pai Ô, mas é com uma condição, mano É Tu vai comprar minha esquina na loja? Não Ele foi lá chamar o pai dele Eu vou mandar um pique de quinhentão pro rapaz Porque o moleque, ele é bom, pô O moleque, ele é bom Tá, faz aí Fala com ele aqui, pai Eu me fico aqui, mano É louco, mano Fala com ele aí Opa, bom dia E aí, tudo bem? Boa tarde Como é que é teu nome? Meu nome é Helder E aí, Helder, tudo bem? Ô, teu filho representa muito aí no jogo, pô Ele joga demais O moleque é prodígio Caramba, mano Joga melhor que você Joga melhor do que eu, mano Que isso? Ah, vou começar a deixar ele jogar mais vezes, então Ei, me passa um pique aí pra eu poder Mandar o pique pra ele Eu vou mandar pra você É o berpique É isso mesmo Aí, ó, rapaziada Fazer o pique de quinhentão pro menino aí Porque o moleque, ele é bom demais, pô Aí, ó Pique desenviado Tá, vê se chegou aí Ó, é pra comprar a esquina, hein Ei, agora corre pra escola pra não se atrasar, hein Vou pra escola, velho Valeu, galera Abraçar pra vocês Tamo junto, taça Abraça Tamo junto, tamo junto Valeu, pique Tchau Tchau